E já estamos de volta com o programa Arte Brasil aqui pelo canal Rural, que bom ter você aqui comemorando este primeiro ano de Arte Brasil. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Estamos aqui no nosso stand direto da Mega Artesanal. Olha, muita gente querida está aqui acompanhando este programa. Antes da gente continuar aqui, eu quero agora mostrar para vocês as novidades da Minuano e como ficou o stand da Minuano da Mega Artesanal. E quem vai contar tudo para a gente é o Nilson Festa. Vamos conferir. Estamos aqui no stand da Minuano, a editora parceira do Arte Brasil. Estou aqui com o Nilson Festa. Tudo bem, Nilson? Tudo bem e você, Rogério? Tranquilo? Mais uma vez a Minuano marcando presença na Mega Artesanal. Sucesso absoluto. Com certeza. Uma feira importantíssima no nosso segmento, onde a gente mais atua. Para Minuano é incontestável. Uma feira que a gente se dedica. Acabamos, a gente já começa a pensar na próxima, né? Nilson, você que é um empresário que tem uma visão tremenda nesse mercado de artesanato. Qual que é a situação hoje do artesanato? Porque como a gente pode ver na Mega Artesanal, cresce a cada dia, não é verdade? Com certeza. Um crescimento que a gente vem observando e que a gente tem que ter um cuidado muito grande em todos os nichos de mercado. Ele cresce conforme a gente, como editora, consegue pegar novos profissionais, novas artesãs, novos artesões e criar coisas novas e diferentes. Então, o trabalho que a gente tem na editora é muito é isso. É garimpar, é procurar pessoas novas, pessoas que têm uma capacidade muito grande, que têm uma criatividade muito grande. Seja ela em qualquer área. De bordado, de biscuit, de madeira, de decupagem, de scrapbooking e assim por diante. E a gente fica muito feliz, porque a gente tem demonstrado, tem percebido pelas pessoas, as pessoas demonstram pra gente, que elas realmente conseguem fazer. Tanto é que a gente consegue fazer um monte de revistas todos os anos, todos os meses, e é sucesso que a gente consegue fazer, porque as pessoas conseguem pegar a revista, seguir e fazer o trabalho muito bem feito. Então, é sinal que essa didática nossa tem dado certo, tem dado um resultado positivo, né? Lógico, cada vez mais a gente procura aprimorar isso, fazer de uma forma mais dinâmica, interagir mais com as pessoas, né? Mas a gente vê crescendo, ano a ano, tanto a exigência como a quantidade de pessoas nesse segmento de artesanato. Esta foi a Editora Minuano, presença marcante na Mega Artesanal 2010. E olha só onde eu estou aqui, rodeado de gente bonita e alegre! Gente que assiste o Arte Brasil. E olha a Dona Enedina, eu puxei ela aqui pra participar dessa festa gostosa. Né, Dona Enedina? Um ano de Arte Brasil. Uma coisa boa, hein? Maravilhoso! Parabéns por esse evento bonito que vocês estão completando um ano. Com muita alegria, você é 10! A senhora que é mil, Dona Enedina! Olha, agora eu preparei mais uma matéria com novidade da Mega Artesanal. Vamos assistir junto? Então, vejam só esta matéria! E aqui na Mega Artesanal a gente pode ter contato com culturas de outros países. Olha, eu já estou aqui a caráter como um mexicano e eu vou conversar aqui com o Efren. Tudo bem, Efren? Tudo bem, tudo bem. O Efren é responsável aqui por trazer um pouco da cultura mexicana para a Mega Artesanal. E tem vários trabalhos muito bacanas, muito diferenciados, né, Efren? Tem, tem sim. Bom, podemos observar aqui a talaveira, temos barro, cerâmica e temos artistas também aqui no stand da Mostra de Artesanato Mexicano. Eu quero destacar este prato aqui, esta porcelana. Olha só, no interior dela, esses detalhes aqui, é trigo que você estava comentando, filete de trigo. Exatamente, é filete de trigo e faz uma figura do escudo da bandeira do México, mas tudo feito em trigo, com filete de trigo. Olha só que trabalho minucioso, delicado para produzir esta arte. A gente tem aqui duas outras esculturas que representam um pouco o dia dos mortos, que lá no México, você estava me comentando aqui, é muito comemorado este dia, não é mesmo? É mesmo, o dia 2 de novembro é uma festa no México. Então aqui a caveira, né, ela é uma diosa para a gente no México. Fazemos uma festa para nossos mortos, oferecendo comida para eles. E é uma figura também feita por um barco. Olha aí que matéria bacana, gostaram? Gostaram! É, o Arte Brasil, ao longo desta semana, nós vamos preparar programas especiais para vocês, com mais novidades da feira. Agora a produção está me avisando, tem mais uma matéria? Tem mais uma matéria? Vamos assistir todo mundo junto, vamos aqui para a frente do estande, para assistir junto comigo esta matéria aqui, ó. Vamos posicionar aqui atrás de mim, ó, para todo mundo aparecer, porque tem mais uma... Ah, o que é ali, ó? É a Lili Negrão! Olha a Lili Negrão aí! Olá, Rogério! Parabéns pelo primeiro ano de aniversário do seu programa. Sabe, o seu programa está sendo um verdadeiro sucesso e você merece, você é muito maravilhoso. Parece que foi outro dia mesmo que a gente estava aqui começando o programa Arte Brasil e hoje, um ano. A você, meus parabéns pela sagarra, pela sua determinação e continue sempre assim. Parabéns pelo primeiro ano do aniversário do programa Arte Brasil. Para mim é muito importante estar perto das pessoas e muito gratificante através desse programa de artesanato. Queria parabenizar esse ano de Arte Brasil, agradecer ao Rogério a minha participação, todos esses programas que gravamos e passamos para vocês, foi muito importante. Eu venho aqui em nome de alguns artesãos para agradecer o espaço que vocês nos fornecem para levar a nossa arte para o pessoal de casa. Então, assim, todo esse carinho, todo esse amor que vocês passam para a gente, com certeza a gente consegue retribuir para o pessoal de casa. Eu costumo dizer que esse programa é um programa que tem alma. A gente é recebida com muito carinho aqui para passar tudo o que a gente sabe para vocês. Então, eu desejo muita felicidade para vocês e sucesso, tá, Arte Brasil? Queria deixar aqui um agradecimento ao Arte Brasil, dar os parabéns pelo programa. Foi no Arte Brasil onde eu fiz o meu primeiro programa de TV. Fui reconhecido no restante do Brasil todo. Internacionalmente, também o povo me conheceu, as pessoas conheceram o meu trabalho pelo Arte Brasil. Bom, eu também quero deixar registrado o meu orgulho de participar, de ter participado algumas vezes. Parabéns para todos, para a equipe toda e muito obrigada por me deixar fazer parte. Você não faz ideia da repercussão do teu programa, que toda aula vem alguém comentando, olha, aquela aula da Arte Brasil, assim, assim. Então, está fazendo muito sucesso. Espero que continue por um, dois, três, muitos anos. Para mim, é uma honra estar aqui na comemoração de um ano de programa. Um programa, sim, que ilustra o artesanato, que valoriza o nosso artesanato, que vai para todo o Brasil. Muito obrigado e parabéns a todos. Olha o que a produção aprontou. Eu queria te dar parabéns pelo um ano de programa, que vão vir muitos e muitos. Eu sei da tua dedicação e eu sempre pedi para Deus iluminar, que continue iluminando o seu caminho. Eu não posso esquecer também de agradecer a equipe que está por detrás das câmeras. Todos estão de parabéns, que eles andam sempre junto com você. Você sabe que eu sempre estou do teu lado. Eu estou até vestindo a sua camisa. Um beijo, eu te amo, Rogério. Eu também te amo, mãe. Eu fico emocionado porque o carinho das pessoas é impressionante. Não tem dinheiro que pague, tem? Não tem. Você vai carregar com o resto da sua camisa. Esse bolo você que fez? Foi eu que fiz. Esse não dá dor de barriga, não, né? É night, tá? É bolo de biscuit. É de biscuit. Olha, é só um andarzinho pelo primeiro ano. Espero que eu possa fazer vários andares e botar cada estrelinha aqui, olha, de sucesso para você. Essa é a primeira estrela, o primeiro ano de muito sucesso do Arte Brasil. Quero agradecer o carinho de vocês. Vocês que nos dão todo esse sucesso, que sempre sintonizam o Canal Rural. Quero agradecer a minha equipe de produção. Uma salva de palmas para a minha equipe. Porque sem eles eu não conseguiria estar aqui, obviamente. Também quero agradecer a nossa equipe técnica. São os melhores câmeras da televisão brasileira. Que sempre se preocupam em mostrar os detalhes para você aprender o seu artesanato. Não posso esquecer do Canal Rural, essa emissora que nos recebeu de braços abertos, apoiando o artesanato brasileiro. Muito obrigado mesmo. Claro, os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros que apoiam sempre o artesanato brasileiro. Obrigado a todos vocês. Obrigado também ao nosso diretor-geral, Márcio Valiante. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado mesmo. Estou tão emocionado que já nem sei mais o que eu falo. Obrigado, Ângela. Sucesso Arte Brasil. E com certeza eu acho que você está no coração de todo mundo. Mas a equipe toda, tá? É isso aí. Tchau, Brasil. Obrigado pelo carinho. Fique comigo. Fiquem com Deus. Beijo grande. Obrigado. E que venham muitos e muitos anos de sucesso. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto